E aí pessoal, bom dia, beleza? Estamos aí, estamos terminando aí Acabamentozinho Por trás da barragem, tá certo? Por trás da... Tanque Levantando esse material aí, ó Tá certo? Aqui, ó Beleza? Só que aqui por trás, como eu falei com vocês Na frente tá ruim, né? E aqui por trás, ó, lama pura Passando aqui Tô até com medo de atolar, tá certo? O cara vê assim, né? Mas se você passar duas vezes no mesmo lugar Eu sempre falo, tá certo? Não passa duas vezes no mesmo lugar Beleza? Não passa duas vezes no mesmo lugar, não Você vai passar no lugar que tá um pouco que atolando Não tá atolando, mas tá... Vai de um lado... Vai pelo um... Pelo um... Depois passa... E daí você passar aqui, ó Novamente Coloca a esteira aqui, tá certo? A outra esteira aqui, beleza? Porque evita Porque se você já passou uma vez, ela afundou Da próxima, você vai passar do outro lado Ela vai passar montada em cima Do lado mais alto, tá certo? E você sabe Colou, bateu, afundou Pegou a parte de baixo da máquina Já começa a atolar Ela deu aquele vácuo embaixo Já é começo de atolar, tá certo? Se você não tiver pra onde correr Porque aqui mesmo, todo lugar aqui É brejo, ó Tá certo? Todo lugar aqui é brejo Eu tenho que ir com calma, devagar Pra não... Até o começo de atolamento Não fazer aquela bagunça, né? Com certeza a gente não vai atolar aqui Mas... É bom você ter uma... Uma referência, tá certo? Ter uma referência aí Pra não atolar Beleza? Pra não bagunçar o serviço Porque aí você fica dando moleza É... É... Não E dá E tal Nunca acha que dá Sempre acha que tem alguma dificuldade Porque... A gente não sabe pra frente Tá entendendo? Você passa pra lá Quando volta Volta pro mesmo lugar Se você volta pelo mesmo lugar Fatalmente E vai afundar Talvez não atore Mas aí Já bagunça O serviço tá fazendo Já vai mexer com a máquina Tá certo? Pra fazer aquela... Aquele salseiro lá E... É ruim, hein? Porque aí o cara fica Ao invés de estar trabalhando Tá tentando sair de um lugar Tá certo? Então aqui eu vou terminar aqui De fazer essa... Aqui tudo é mola Tá vendo? Aqui tudo é brejo Tá certo? Eu vim aqui por trás Porque pela frente Não deu pra me fazer um bom serviço Tá certo? Aí eu vim por trás Pra dar uma largada Mais nela Alargar mais um pouco Tá vendo? Tava ali atrás Tava aqui por trás Tá certo? Ontem Beleza? Aí ó Acabei ruim por causa do sol Mas é isso aí Eu tenho isso aqui Ainda pra fazer Tá certo? Aí eu vou Dar a volta por trás aqui Eu vim lá pra cá Vou dar a volta por trás Vou tentar ajustar direitinho Ela pra ela ficar mais ou menos Que alinhada por trás E colocar mais material Porque como aqui é mole Tá certo? É brejo Pra dar problema de vazamento Depois A barragem A barragem A barragem Começar a vazar O tanque Tá certo? Se você não faz isso Depois que começa a vazar Começa a perder água A vez perde água Pouca Que dá pra manter Porque o que sai lá Dá pra manter O que tá vazando Desse lado Mas O bom é você prevenir antes Vai lá Já faz um ciclo bem feito E já previna aí O vazamento E tal Vou dar uma reforçada Eu sempre faço isso Vou dar uma reforçada Beleza? Vou dar uma reforçada Na barragem Por trás Quando dá pra fazer Por trás Porque por cima Não tinha como eu vir Tá certo? Muito mole o material Se eu botar a máquina aí Ela tola Se eu botar a máquina aí Em cima Ela tola É muito mole Tá vendo aí Não tem como colocar a máquina Aqui em cima Eu tinha que arriscar um pouco Aqui e vir aqui por trás Pra poder Terminar esse serviço Tá certo? Pra ficar com uma qualidade melhor Porque por lá não dava Porque era muito ótimo Pra mim colocar desse lado Se eu sabesse Se eu ver Onde é que tava caindo o material Não tinha como eu ver nada Eu tava nas cegas ali, né? Agora eu tô tentando Dar uma ajustada aqui Dar uma melhorada Beleza? É isso aí Que a gente tá Tá fazendo hoje Daqui a pouco termino aí Pra fazer aí Essa Fazer aí A Vou ter esse tanquinho Do cara aí Vou preparar aí Pra viajar Segunda-feira Se Deus quiser Começar uma nova etapa aí Da Da vida do velho aí Perdeu Vai dar tudo certo Tá certo, pessoal? É uma praça aí Pra vocês aí Vou Vou dar uma paradinha aí Quando eu terminar aqui Tá certo? Quando eu terminar aqui Aí eu posto alguma coisa Tá certo? Eu posto alguma coisa Já pronta A barragem já pronta Como é que ficou Não ficou essas coisas todas não Por conta de muita lama E dificuldade de pedra Dentro Essas coisas, né? Aí não ficou essas coisas todas não Mas Foi o que deu pra fazer Tá certo? Uma outra que ele fez lá Ficou bem pior Do que essa que eu fiz agora Tá certo? Então um abraço aí pra vocês aí Que Deus proteja todos Tá certo? Um abraço aí Tchau Tchau